5 horas e 59 minutos Milão é mais ou menos assim Quando outros dormem, espero que sim, alguns trabalham E eu vou correr Bom dia, meus amores Às 5h59 da manhã aqui E eu já estou indo fazer a minha caminhada Então, para vocês, está de madrugada, está escuro, está vendo? E o tempo que eu não mostro para vocês as vitrines de Milão logo cedo, né? Então, vamos lá! Onde que eu estou? Olha quem sabe Não dá para saber, né? Vou mostrar agora aqui Não conseguem descobrir? Não dá, né? Então, vamos lá! Mostrando! Acho que são as vitrines mais... Estão meio fechadas agora, né? São as vitrines mais... Lindas quando estão abertas Agora tudo fechado, né, gente? São 6 horas da manhã Não sei se vocês nunca viram o Monte Napoleone assim Então, vamos lá! Montclair Montclair Então, chega lá, né? Olha que fofa que está! Que gente está chegando Então, vocês veem? Que coisa mais fofa! Vou mostrar para vocês Estão configurando o ateliê Na vitrine Dá para ver? Não sei se dá para ver, mas eu espero que sim Ah! Dá para mostrar um pouco lá dentro Mas olha! Ah, eu amo esse espelho! Ah, depois eu venho com mais... Durante... Quando estiver aberto Para mostrar melhor para vocês, tá? O Monte Napoleone é sempre super cheio de gente andando Mesmo agora na quarentena É uma rua bem movimentada Mas essa hora é super gostoso Fresquinho, sem ninguém Roberto Cavalli Hogan Gente, essa é uma das minhas marcas preferidas Mas mesmo que não é tão É... Moda como era antigamente É uma das minhas Marcas preferidas De calçado Amo! Literalmente! Aqui estamos! Via Monta Napoleone Não sei se consigo tirar uma foto aqui Pegue tudo São as novidades de Hogan Hogan Brands preferidos de sapatos Do Zepo Zanotti Olha essa bota, a coisa mais linda, né? Olha isso Maravilhoso Maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Fica a ideia Fica a ideia Olha isso Que coisa mais linda Inspiradora não Maravilhoso Eu mostro essas coisas pra vocês Geniais Não é pra copiar É pra se inspirar Não é pra ser A cidade em casa Não é pra ser Não é pra ser Voz Carucado Estou aqui em Manzoni Ah, queria mostrar pra vocês de perto Armani 31 Mas eu mostro um outro dia Mostro de longe que já está bom, né? Maravilhoso Minha corrida já se alongou Ai, céu maravilhoso Com algumas nuvens Gente, é lindo de qualquer jeito Aqui, ó, nessa rua aqui Aqui tem o Novo Quando vierem já sabem Potronafrau Lindo, lindo A Mesa de cima A Mesa de cima Achei a bandeirinha do Brasil aqui e logo parei, ó Que fofa Gente, tá um dia delicioso Fresco, não tá calor demais Tá fantástico Do jeito que eu gosto Então, meus amores, voltei as minhas caminhadas com vocês As minhas corridas de manhã Que eu posso mostrar Milão com vocês E ninguém nunca mostra Bem cedinho, bem calminha, mas maravilhosa Hoje nós vimos um pouquinho de Monte Napoleone E não vai ser só isso Vou mostrar um parque lindo pra vocês agora Acho que eu já até mostrei, né? Vai ser a segunda vez Então, amores O nosso giro termina aqui Porque agora eu tenho a intenção de ir correndo até em casa Sem parar Espero que vocês tenham curtido Curtam e compartilhem o canal, ok? A bit of a play in the news, né? Bom dia, meus amores Gostaram da nossa caminhada de hoje? Eu adorei Finalmente, eu retornei Os meus giros E isso pra mim é super importante Eu tava travada Agora eu destravei Olha que fofa essa Minnie, gente Que linda, né? Fica a pedra pra vocês ver o tamanho Ó Demais, né? Que linda Agosto de 89 Linda demais Essa é a cara de quem começou o dia com a corrida, ó Nunca desista Tchau